...perfeita com o clube brasileiro. O técnico disse que foi muito feliz e que se sentiu em casa, no Rio de Janeiro. Sobre o regresso a Portugal, Jesus afirmou isto a citar, chegou a hora de voltar. Há também uma mensagem dirigida aos adeptos flamenguistas. Pode ler, se estou novamente a citar, vocês vão permanecer para sempre no meu coração. O Benfica confirmou na noite de ontem que Jorge Jesus é o novo treinador. O Clube da Luz confirmou à CMVM a contratação do técnico. O Benfica esclarece que iniciou negociações com o Flamengo, dando conta da intenção de contratar Jorge Jesus. Acrescenta o Benfica que apresentou uma proposta que foi aceita pelo técnico português. Jorge Jesus está de regresso ao Benfica, cinco anos depois de ter deixado o Clube da Luz para representar o suporte. Em minutos depois de confirmar a contratação de Jorge Jesus, o site do Benfica foi abaixo devido ao fluxo de utilizadores. nas redes sociais do Clube da Luz.